Oi pessoal, antes de começar o tutorial de hoje, eu quero bater um papo com vocês aqui a respeito do Blender 3D. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu tive dificuldade de entender o que era o Blender, até porque ele trazia uma interface muito complicada, parecia mais um simulador de avião do que um programa gráfico. Na época foi difícil eu compreender como funcionava o Blender 3D. Há poucos era dada a oportunidade aqui de ter acesso a programas como o 3DS Max, o Maya, o AutoCAD, o 3D Studio, o Modo, o Lightwave e muitos outros que são como o Blender 3D, programas de modelagem com outros recursos aqui fantásticos. E eu sempre tive interesse nessa área de efeitos gráficos, mas nunca me envolvi na área de computação gráfica. Eu sempre digo aqui no canal que eu não sou nenhum profissional nessa área, sou um autodidata, que tem o Blender aqui como um hobby e com a vontade de me aprofundar em relação ao mesmo, principalmente no que se diz respeito à computação gráfica. O que eu tenho feito aqui junto ao canal é transferir para vocês um pouco do que eu tenho aprendido de forma prática, para que vocês consigam não ter a dificuldade que eu tive para entender o programa. Eu tenho visto aqui certas sugestões junto ao canal que me pedem para fazer determinados efeitos, e que são efeitos que eu não tenho aprofundamento. Então vai ficar difícil eu transferir para vocês esse tipo de tutorial. Eu quero dizer que aqui no YouTube existem tutoriais que vão ensinar você a entender o Blender de forma básica, que é o caso do meu canal, de forma intermediária ou avançada, como outros canais que estão aí dispostos junto ao YouTube. Há tutoriais que vão desde o idioma de português, inglês, francês, japonês, chinês, árabe, espanhol e tantos outros idiomas, que certamente fica às vezes prático ou até mesmo complicado de entendermos certos recursos. Alguns tutoriais que eu posto aqui são baseados em pesquisas que eu faço junto aos canais aí estrangeiros e tento transmitir para vocês de forma prática como chegar em certos resultados. Desculpas, no momento que vocês me pedem para fazer determinados efeitos ou determinados assuntos que estão fora do meu aprofundamento. Sugiro que vocês pesquisem junto ao YouTube canais que possam te dar esse tipo de aperfeiçoamento. Aqui no meu canal, o que vocês vão encontrar é a boa vontade que eu tenho, o meu interesse e o contentamento de ter vocês aqui me acompanhando junto aos mesmos, fazendo suas sugestões, críticas e análises em relação ao que eu posto. Alguns tutoriais podem agradar ou não, podem incentivar ou não, podem ajudar ou não a vocês aqui junto aos recursos que vocês pretendem. Espero que vocês possam ter um bom aproveitamento daquilo que eu tenho condições de transferir para vocês e que vocês possam se aprofundar mais em relação ao Blender 3D nessa jornada de conhecimento à computação gráfica e principalmente em relação ao programa. E para dar prosseguimento aqui, vamos começar o nosso experimento de hoje, onde eu vou utilizar dois modificadores interessantíssimos, que é o modificador Array de matriz e o modificador Curve, que é o modificador de curvas. Vamos ver como é que a gente, intercalando esses dois modificadores, a gente consegue criar algumas formas bem legais. Nós vamos criar aqui a forma de uma parede circular usando esse efeito. E foi baseado aqui num tutorial que foi feito pelo Blender Secrets. Eu achei interessante e quero passar para vocês aqui como chegarmos nesse resultado. Nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos encostar o cursor no gizmo, pressionar o botão esquerdo e vamos deixá-lo nessa posição aqui, fazendo com que o eixo X venha daqui da esquerda para a direita. Vamos selecionar o cubo e vamos usar o SX para estendê-lo. Esse objeto vai ser o nosso bloco. Então eu vou, em vez de cubo, usar o nome aqui chamado Bloco na Outliner. Criado o bloco, nós vamos adicionar o segundo objeto que vai permitir a gente fazer o efeito da parede circular. Vocês podem usar qualquer tipo de curva para fazer qualquer efeito possível que vocês desejem. Eu vou mostrar como fazer a parede circular usando uma curva circular. Então eu vou vir aqui em Add, vou usar uma curva, círculo. Vou usar o S de escala, eu aumento e crio esse efeito aqui que vocês estão vendo. Vamos agora fazer aqui o efeito que precisamos usando os modificadores necessários. Então eu vou selecionar o objeto Bloco e vou aplicar inicialmente nele um modificador do tipo BVOL. É aquele que vai criar chanfrura. Vamos ver que ele cria um chanfro aqui na quina da malha. Eu vou só aumentar esses segmentos aqui para curvá-lo um pouquinho mais. Vou fechar as propriedades. Não vou aplicar, tá pessoal? Apenas fechar. Vou abrir um pouquinho aqui as propriedades para ficar mais fácil. Vou usar o scroll. Eu vou aplicar nesse objeto agora o segundo modificador. Clico em Modifier. Add Modifier. Vou aplicar o Array. Ele já cria o modificador aqui. Não vou mexer. O que eu vou fazer aqui é aplicar o terceiro modificador. Então o terceiro vai ser o modificador Curve. O modificador Curve, ele vai vir aqui com a definição em vinho tinto. Isso está dizendo que ele precisa de um álbum para funcionar. Nesse caso vai ter que ser o BZ Círculo. Então eu clico aqui no Contagotas e clico no BZ. Perceba que ele já traz aqui para a posição da curva os blocos que eu criei aqui no centro. Para poder aumentar esse número de blocos, para fechar essa curva, eu vou abrir as configurações do primeiro Array. Aqui em Count, que é o contador, eu vou aumentar os valores até fechar a nossa curva. Vai chegar um ponto que ele não vai conseguir coincidir um com o outro. Então o que eu preciso aqui é selecionar, pode ser aqui, clicar com o botão esquerdo na curva. Vou usar o S de escala e vou com o Shift pressionado empurrar o mouse no sentido interno. E aí eu consigo fazer o deslocamento, fazendo com que eu encoste bem de levezinho aqui, a borda do bloco inicial com o bloco final. E eu fecho aqui a sequência de blocos. Criado dessa forma, eu vou selecionar de volta os blocos. Vou fechar aqui o primeiro Array, o Curve, e vou aplicar outro modificador Array aí no resultado. Então vou vir aqui em Modifier e vou selecionar. Ele cria, vocês vão ver aqui, outro modificador Array, do qual ele dá uma sequência de ponto 001. E esse modificador, ele se utiliza do eixo X para criar o sentido de matriz dessa primeira forma, em relação ao eixo X. Porque aqui em Relativo Offset, o X está com o valor em 1. Então eu vou zerar o X, a matriz volta para a posição da original e vou aumentar o valor 1 para poder fazer com que essa matriz vá para cima. Se eu colocar aqui um valor negativo, exemplo, menos 1, a matriz vai para baixo. Colocando 1, ela vai para cima. Eu vou aumentar os contadores. Eu crio uma parede aqui, que vocês vão ver, que é uma parede circular de blocos. Então eu criei aqui, ó, 10 matrizes no sentido vertical. Agora, para poder gerar um efeito de Cune nessa forma, tenho o Array.001 abaixo do nosso modificador Curve. Para poder fazer com que ele vá para cima do Curve, eu vou usar essa setinha aqui, ó, que aponta para cima. Agora ele está acima do modificador Curve. Com isso feito, eu posso selecionar o BZ-Circle. Se vocês olharem, ele foi selecionado pelo modo Array Frame. Eu entro com o BZ no modo Edit Mode. Vão surgir aqui os segmentos. Vou usar o Ctrl-T. E aqui, empurrando ou direcionando o mouse para o ponto de origem, eu crio efeito distinto aí na formatação daquele muro. Então, se eu quiser fazer um muro cônico aqui, ó, de blocos, eu posso fazer esse movimento com o Ctrl-T, que é o Tilt. Eu vou voltar para Object Mode. Selecionando os blocos aqui com o botão esquerdo, eu posso retornar na guia de modificadores que eu apliquei nele e na opção Array.001, que foi o segundo Array que eu fixei, eu posso selecionar essa opção Constante Offset e movimentar os valores em X. Clicando com o cursor do mouse aqui nessa caixinha de valores, pressionando o botão esquerdo do mouse, eu posso arrastá-lo para a direita. Eu estou fazendo um giro aqui e eu consigo criar um efeito interessantíssimo de blocos, como se fosse um bloco sobre outro, naquele sentido aí de criação de um muro. Voltando aqui a minha condição sólida para um efeito Match Cap diferenciado, vocês vão ter algumas formas de sombreamentos bem legais desse efeito, desses recursos aqui de Match Cap, que vão permitir vocês sentir o sombreamento do efeito na hora certa. Aqui vocês podem também usar o botão direito para dar um shade smooth, ele vai ficar com essa irregularidade, não se preocupem. Vocês vão vir aqui no editor de propriedades, clicar no ícone que representa esse objeto e clicar em Normals, Alto, Smooth. Lembro a vocês que a curva pode ser do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer círculos, fazer curvas sinuosas, podem fazer retas, usando esse efeito para criar blocos, um sobre o outro, nesse processo aí desse par perfeito. Espero que tenha entendido. Até o próximo tutorial. Até o próximo tutorial.